Vamos lá então meus amigos, muito bom estar aqui com vocês nesse dia especial, tô rezando desde ontem por cada um de vocês, amanhã é o grande dia, amanhã nós vamos arrebentar nessa prova, sempre eu digo, e amanhã estarei lá de novo né, como há 14 anos eu faço isso, cumprimentando cada um de vocês, já sabe né, me cumprimentou, no mínimo garante 40 pontos, aí o resto vem de praxe já né pessoal, e eu tenho certeza lá que amanhã vai ter gente de 40, de 50, de 60, vai ter gente que vai gabaritar a prova, tá, duas horas tá o suficiente, eu tenho certeza que já vai terminar a sua prova, deixar no cantinho ali e ir embora pra casa, já tranquilo né, não vai naquelas dicas não, eu tava vendo o Cafló, se você chegar muito nervoso lá, vai, antes toma uma dose de Cowboy, só um dedinho, aí o cara põe lá né, aquele dedinho e chega lá né pessoal, um pouquinho alterado, então não resolve, então amanhã ter tranquilidade, ter calma, que tudo vai vir, tudo vai fluir e vocês vão atingir o êxito sim galera, vão conseguir chegar aos nossos 40 pontos, não precisa mais não galera, 40 com 80 pontos, a vermelhinha é do mesmo jeito tá, então eu tenho certeza que hoje a gente vai arrebentar né pessoal, a gente sempre traz as nossas mandinhas né, daqui alguns dias vocês já estarão presentes com a sua OAB em mãos tá, hora que terminar a aula você dá uma pegadinha, uma esfregadinha, porque vale a pena também pra transmitir um pouco de sorte pra vocês, e vamos que vamos galera, hoje como nosso tempo é bastante escasso, bastante rápido mesmo, a gente quer comentar com vocês alguns pontos que nós acreditamos serem importantes pra prova da OAB, aqui a gente trabalhou vários né galera, com a maioria de vocês que tiveram presentes, mas alguma coisa está me dizendo, está batendo na porta, passarinho verde passou hoje, assuviou, que nós vamos ter estrutura organizacional nessa prova de amanhã, então pessoal, vamos ficar bastante atentos a alguns pontos importantes da constituição o que pessoal, de toda a nossa organização da OAB né, nós trabalhamos pessoal e discutimos bastante que essa organização da OAB, ela é composta o que né, de alguns cargos né, desenhamos até aquela famosa cruz pra vocês, pra que vocês não esqueçam mais todos aqueles cargos que lá nós vamos encontrar, chegou na prova da OAB galera, nós vamos começar sempre de cima para baixo né, nós vamos ter lá o nosso órgão maior, Conselho Federal, abaixo dele, os nossos conselhos seccionais, as caixas de assistência dos advogados e as nossas subseções, vamos gravar isso pessoal, porque é a estrutura organizacional da Ordem dos Advogados do Brasil que hoje nós temos, e nós trabalhamos alguns pontos cruciais em cada um desses órgãos né, trabalhamos com bastante cautela e hoje nós temos que passar, dar alguma pincelada e alguns desses requisitos específicos. Começando pelo nosso Conselho Federal pessoal, primeira parte, observemos que esse Conselho Federal, ele irá nos representar a nível nacional e internacional, então se cair alguma questão na sua provinha de primeira fase, falando de representação internacional na Ordem dos Advogados do Brasil, lê esse Conselho Federal, lá nós teremos o que pessoal, uma diretoria composta, onde ela nos representará a nível internacional, caso seja necessidade, questão essa que já foi cobrada em 2013, então representação da nossa Ordem dos Advogados do Brasil a nível internacional, caso haja, lembrem-se sempre do Conselho Federal, nós teremos lá à frente da diretoria, o nosso presidente, ele nos representará tanto nacionalmente, quanto internacionalmente. Essa diretoria pessoal, que nós trabalhamos aqui com vocês, ela sempre será composta o que? De cinco cargos, tá? É sempre importante nós fixarmos esses cinco cargos, diretor, diretor-presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro. Parece uma besteira, a gente começa a repetir bastante esses cinco cargos, pessoal, mas por diversas vezes ele já foi cobrado, então a gente tem que ficar bastante atento. Falou em diretoria, sempre fixem nos nossos cinco cargos. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro. Composição interna também nós trabalhamos aqui com vocês, pessoal. Falamos que lá no nosso Conselho Federal nós poderemos ter o que, pessoal? Os nossos órgãos internos, cada um deles presidido por um desses membros da diretoria. Falamos, então, que dentro do Conselho Federal da OAB, lá encontraremos o pleno, o órgão especial do pleno, primeira, segunda e terceira câmara. Lembra que nós até estabelecemos para vocês, pessoal, a nossa famosa pirâmide lá. Tendo o pleno, o nosso órgão especial do pleno e as nossas três câmaras, pessoal. Primeira, segunda e terceira câmara. Já cansamos de observar questões passadas, suscitando cobranças sobre esse conteúdo. Então, lembrem-se, galera, e nós trabalhamos muito bem isso. Falamos que a cada um desses órgãos nós teremos uma presidência. Guardem com vocês, de cima para baixo, sempre da ordem também, pessoal, das nossas diretorias. Dependentorias, de um a cinco. Então, quando falarmos do pleno do Conselho Federal, eu quero que você se lembre do quê? Do presidente do Conselho Federal. Ele irá o quê, pessoal? Presidir o órgão. Então, o pleno tem o presidente, vice-presidente estará no órgão especial do pleno, na primeira câmara o secretário-geral, na segunda câmara o secretário-adjunto, na terceira e última câmara o nosso tesoureiro. A terceira, lembre-se que não tem como errar. T sempre está com T. Tesoureiro, pessoal, terceira câmara, terceira câmara, tesoureiro. Então, por muitas vezes, eles podem indagar questões como já foram cobradas em provas anteriores, perguntando quem preside cada um desses órgãos. Ou trazendo características, indagando vocês. Onde, por exemplo, o vice-presidente estará autuando ou presidindo a terceira câmara. O professor está errado, professor, porque T liga com T. Lá eu tenho tesoureiro, vice-presidente no segmento da pirâmide, é o segundo posicionamento, ficando no órgão especial do pleno. Então, nós trabalhamos isso com bastante cautela com vocês. O terceiro ponto que também estabelecemos aqui, pessoal, que a UAB gosta de nos cutucar, a FGV adora trazer esses critérios de questões, porque, infelizmente, muitas vezes nós não estudamos, são as outras autoridades presentes nesses órgãos. E isso é bastante importante também nós observarmos. Lembrando que todo esse mandato trazido aqui, pessoal, ele será de três anos, em qualquer órgão da UAB, seja lá no Conselho Federal, seja aqui no nosso Conselho Seccional, seja na Caixa de Assistência dos Advogados, seja uma subseção. O mandato não muda, sempre triênio. Teremos três anos administrando a Ordem dos Advogados do Brasil, seja onde ela for. Aqui, pessoal, nós temos que observar e ficarmos atentos. Em cada um desses órgãos, temos que fixar algumas autoridades também presentes que possuirão poderes específicos. Nós até trabalhamos também isso com vocês no decorrer das nossas aulas, até porque, pessoal, esses poderes específicos são bastante cutucados. Nós tivemos e discutimos até questões, citamos uma circunstância de questão que já foi trabalhada, inerente aos ex-presidentes. Então, guardem, pessoal, e gravem, aqueles que ainda não conseguiram fixar, as principais autoridades que estarão presentes dentro do nosso Conselho Federal. No pleno, pessoal, que é o nosso órgão maior hoje, de discussão, votação e análise de matéria, junto ao Conselho Federal, eu vou ter a primeira figurinha básica, que é a do próprio presidente do Conselho Federal, que é o quê, pessoal? A nossa maior autoridade dentro dessa diretoria. Além desse presidente, pessoal, nós também iremos encontrar o quê? Os nossos conselheiros federais. Esses conselheiros federais, pessoal, são aqueles que são designados por cada Estado, ou seja, por cada Conselho seccional. E ele, o quê, pessoal? Sobre três pessoinhas de cada Estado, dando um total de 81 conselheiros lá no nosso Conselho Federal. Então, não esqueçam disso. Conselheiro Federal não sai de Brasília. Vêm lá aquelas questões malucas, lá falando de Distrito Federal. Esqueçam, galera. Conselheiro Federal, eles vão surgir o quê? De cada Estado, de cada Conselho seccional. 81, por hoje, nós possuímos o quê, pessoal? 26 Estados mais o Distrito Federal. Tendo um total o quê? De três representantes por Estado, chegando a 81 conselheiros aqui em Brasília, no nosso Conselho Federal, dentro do pleno. Quais são os poderes atribuídos aos conselheiros federais, professor? O poder de voz e voto. Então, o conselheiro federal fala e vota. O conselheiro federal fala e vota. O presidente pessoal do pleno, que é o próprio presidente do Conselho Federal, ele fala e vota. Mas lembre-se que o voto do presidente é especial. É o conhecido e chamado voto de qualidade. Então, o presidente, ele irá votar quando nós tivermos o quê, pessoal? O empate de determinada matéria de competência do nosso pleno do Conselho Federal. Não é voto sabão em pó, aqui, pelo amor de Deus, a gente não fala em voto Minerva. Nós temos uma nomenclatura específica, hoje atribuída na nossa legislação. Voto de qualidade. Então, lá eu tenho o presidente, eu tenho o quê, pessoal? Os nossos conselheiros federais. E quais são as outras autoridades presentes? Os nossos ex-presidentes. Debatemos muito isso. Tomem cuidado, porque já por três vezes a OAB já nos cobrou, trazendo até umas questões bem capciosas, que a gente trouxe até algumas dicas para vocês. Hoje cumprimos, pessoal, duas regrinhas. Os presidentes, atuantes, posteriores a 5 de sete de 94, que nós até colocamos o nomezinho a eles de presidentes novinhos, que são aqueles que atuaram posteriores a essa data. E também encontraremos o quê, pessoal? Os ex-presidentes que atuaram pelo Conselho Federal anteriores a 5 de sete de 94. O que nós vamos estabelecer de diferença, professor? Entre os anteriores e entre os posteriores a esta data. Os anteriores, que são os velhinhos, pessoal, nós até trouxemos aquela dica para vocês. Velhinho fala bastante e também manda, igual o nosso avô. E aqui não é diferente. Aqueles que atuaram antes de 5 de sete de 94, eles terão, pessoal, o V ao quadrado, porque eles terão voz mais voto. Por que nós falamos nesse sentido, professor? Porque são aqueles atuantes antes do nosso código, ou, desculpe, antes do nosso estatuto da OAB, da nossa Lei 8906, de 1994. Posterior ao nosso estatuto, pessoal, posterior a 5 de sete de 94, muda o poder atribuído a esses ex-presidentes. Aqui eles terão somente o poder de voz. Então, guardem essa diferença, pessoal. Apesar que, da última vez que nós tivemos essa questão, foi uma questão capciosa, e a gente discutiu bastante com a Banca FGV, achei um absurdo, isso aí está gravado, depois vamos processar mesmo, mas achei um absurdo, pessoal, porque eles não indagaram qual era o período que aquele ex-presidente participou da OAB. A indagação e resposta da ordem, por parte da FGV, é que subentendia que, como você está fazendo a prova em 2019, 2018, ali já está sendo aplicado o estatuto da OAB. Legal a resposta. Perfeita, não é? Não resolveu nada na minha vida. Então, era muito mais fácil, pessoal, a própria questão determinar o quê? O período que aquele ex-presidente atuou. Dica, se cair alguma questão semelhante a essa, vamos seguir o erro da FGV para a gente acertar a questão, não é, galera? Leia-se aquela determinada questão após a entrada em vigor do nosso estatuto, que é a Lei 8906 de 1994. Foi esta a orientação que nós acompanhamos nesta última questão, que foi foco do critério do poder de voz e voto dos nossos ex-presidentes do Conselho Federal. Lembrem-se, pessoal, os ex-presidentes também serão considerados membros honoráveis vitalícios. Os ex-presidentes também terão nomenclatura própria. Então, às vezes, se indagarem vocês em questões, lembrem-se sempre, membros honoráveis vitalícios, pessoal. Então, até que morram, estarão presentes lá. Se forem velhinhos, voz e voto. Se forem novinhos, após a nossa Lei 8906 de 1994, somente poder de voz nas sessões. Então, todos esses citados, até agora, terão o seu assento reservado junto às sessões do pleno. Falamos aqui também, pessoal, sobre o presidente nacional do Instituto dos Advogados. Presidente nacional do Instituto dos Advogados também terá assento reservado aqui, galera. Lembrando, presidente do Instituto Nacional, somente poder de voz. Presidente do Instituto Nacional, somente poder de voz. Três, presidentes de conselho seccional. Então, hoje nós temos 27 conselhos, galera. Foi lá, tem assento reservado. Lembrando que presidente de conselho seccional só possui poder de voz. Outro, pessoal, coordenadores... Desculpe, coordenador, coordenador nacional, coordenador nacional das caixas de assistência dos advogados. O famoso coordenador nacional da CAA, Caixa de Assistência dos Advogados. Esse coordenador também tem assento reservado nas sessões do pleno, somente com o poder de voz nessas sessões. Teremos lá também, pessoal, outras autoridades. Aqui nós encontraremos os agraciados com a medalha Rui Barbosa. Essa faz tempo que não cai. Os agraciados com a medalha Rui Barbosa. Lembrando que os agraciados com a medalha Rui Barbosa, que são aqueles de alto, mega, blaster, conhecimento e notório, pessoal, na área jurídica, eles são agraciados com essa medalha. E, em virtude dessa medalha, no qual eles são recepcionados, eles terão assento reservado na sessão do pleno e, consequentemente, somente com o poder de voz. Então, o que eu quero que vocês guardem, pessoal, como o nosso encontro hoje é bastante rápido? Lembrem-se, eu tenho três autoridades que votam. Porque, se você não lembrar das outras, pelo menos você vai lembrar que elas só falam. Então, se cai qualquer outra que não seja o presidente, os conselheiros federais e os ex-presidentes velhinhos, galera, todas as outras autoridades que estiverem presentes na sessão do pleno, somente terão o poder de voz. Então, guardem isso com vocês para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha, por favor. Guardem as três, os três têm voto. O restante, somente debatem, somente falam nessas sessões. Trabalhamos aqui com vocês também, pessoal, outro critério bastante importante. Órgão especial do pleno. O órgão especial do pleno, nós já estabelecemos o quê? Pessoal, que na diretoria teremos o vice-presidente, pessoal, à frente do órgão. O vice-presidente presidirá o órgão especial do pleno. Lá nós teremos aqui, pessoal, uma pequena mudança, caso a OAB pergunte. Eu tenho um único representante. Ou seja, um único conselheiro federal. Por isso, nós vamos encontrar o quê, pessoal? 27 membros. Busca um membro, busca um conselheiro federal de cada conselho seccional, e ele irá nos representar junto ao órgão especial do pleno. Então, fiquem espertos à pegadinha. Aqui eu tenho, pessoal, o total. Aqui eu tenho somente um representante por estado. Um único conselheiro federal. Além dele, pessoal, notem que os ex-presidentes também estarão aqui. Os ex-presidentes também farão parte das sessões do órgão especial do pleno, com as mesmas regalias que nós acabamos de trabalhar. Nós vamos analisar se eles são anteriores ou posteriores às 5 de setembro de 1994, e, consequentemente, atribuindo os poderes a eles, de voz ou voto, ou somente de voz. Então, lembre-se, galera, junto ao órgão especial, também tem a presença dos nossos conselheiros federais. Voz e voto, ou somente voz, dependendo do quê, pessoal? Do período de atuação que ele teve, junto ao Conselho Federal. Abaixo, galera, rapidamente, nós temos as nossas três câmaras. Cada câmara, nós já debatemos que ela terá o quê? 27 integrantes. Ou seja, um conselheiro federal por estado é designado para cada uma dessas câmaras. Então, aqui, pessoal, quem irá presidir essas câmaras do Conselho Federal? Teremos o secretário-geral, o nosso secretário adjunto, e, consequentemente, o nosso tesoureiro. Então, sempre seguindo o quê, pessoal? A sequência que nós encontramos de diretoria. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro. Chegou lá, não se esqueça. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro. Ele complementará, junto à diretoria, os representantes à presidência de cada um desses órgãos. Aqui, pessoal, fixem também, para que a gente corra aqui com o conteúdo, que cada uma dessas determinadas câmaras tenha assuntos principais debatidos e que a primeira fase já nos cobrou. A primeira câmara, pessoal, ela trabalha diretamente com o assunto principal. Primeira câmara, nós trabalharemos o quê, pessoal? Com as prerrogativas dos advogados. Então, leia-se que P é igual a P. Prerrogativa é igual à primeira câmara. Então, se cair alguma questãozinha falando da competência em relação à matéria, pessoal, matéria principal, prerrogativa dos advogados, será debatida na nossa primeira câmara do Conselho Federal. Segunda câmara, professor, qual é a matéria principal debatida? Ética e disciplina. Segunda câmara, ética e disciplina. E terceira e última câmara, pessoal, nós encontraremos o quê? A situação das prestações de contas e eleições. Beleza, isso mesmo. Prestações de contas e eleições. Gravem, pessoal. Teve dúvida? Querem estudar? Querem ficar até de madrugada na sua casa? É só fazer a leitura do artigo 100 ao 104. Lá tem diversas matérias de competência de cada uma dessas câmaras. Entendo eu que não há necessidade. Vamos gravar as principais, porque sempre a FGV, quando cobra, ela pergunta das principais, que é que menos nós olhamos lá nas competências inerentes do artigo 100 ao 104 do nosso regulamento geral da OAB. Então, vamos que vamos, galera. O que mais nós temos de importante hoje? Esses 50 minutos são muito cravados e a gente tem que falar dos pontos principais. Galera, vamos lá. Segunda fase agora, segundo ponto específico para a nossa prova de amanhã. Gente, estão alguma coisa, o passarinho verde está batendo muito na tecla hoje. Nós trabalhamos isso na última aula, que foi sobre advocacia pró-bono. Super rápido, super simples. Só guardar os detalhes para aqueles que esqueceram ou para aqueles que ainda não observaram a advocacia pró-bono. Primeiro, galera, a advocacia pró-bono é inovador. Nós tivemos agora no novo Código de Ética e Disciplina. E ela estabelece critérios bastante simples que eu quero que vocês fixem. Guardando esses critérios, pessoal, vocês podem responder qualquer uma das questões inerentes ao conteúdo. Primeiro, o que é essa advocacia pró-bono que nós podemos ter na prova de amanhã? Advocacia pró-bono, advocacia gratuita, pessoal. A advocacia é essa que deve cumprir alguns ritos, deve-se trazer algumas características. Primeira característica da advocacia pró-bono, pessoal. Gratuidade. Gratuidade. Primeira característica, então, professor, não posso cobrar, por isso ela se chama advocacia gratuita. Não paga. Segundo, professor, eventualidade. Eventualidade. Terceiro, professor, voluntariedade. Então, eu tenho gratuidade, eu tenho voluntariedade, eu tenho eventualidade. O que mais nós temos aqui? Professor, lembre-se, toda advocacia pró-bono além de gratuidade, eventualidade e voluntariedade, tem o GEV, 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 gratuidade, eventualidade, voluntariedade, GEV, vai acompanhar vocês amanhã, chegou lá, GEV, 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 GEV. Três, pessoal, a advocacia pró-bono nunca pode estar sendo aplicada para a captação de clientela. Falou captação de clientela na prova, esqueça a advocacia pró-bono. Não pode para a captação de clientela. Por isso que no Brasil não é feito isso. Então, não pode, pessoal, de forma alguma, não pode advocacia pró-bono para a captação de clientela. Dois, não pode vincular a advocacia pró-bono em relação ao quê, galera? Em relação a situações político-partidárias. Falou em política, esqueça a advocacia pró-bono. Aí vocês podem dar um caso, fulano de tal deputado e contratou uma assessoria jurídica para atender o pessoal no bairro. Esqueça, galera. Não se aplica a advocacia pró-bono nesses casos. Três, questão essa que caiu na prova e derrubou a maioria dos candidatos. A advocacia pró-bono pode ser produzida, pessoal, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Lembrando que, no caso da pessoa jurídica, ela deve ser sem fins lucrativos. Essa foi a pegadinha da prova que derrubou uma grande galera. Então, guardou o GEV, guardou as duas características, pessoal. E lembrando, contra quem eu posso vir a atuar, que é a pessoa física e a pessoa jurídica sem fins lucrativos, eu já carrego também as características necessárias para que você possa acertar a advocacia pró-bono na nossa provinha. Três, pessoal, vamos lá. Temos também as sanções disciplinares. Cara, isso sempre cai. Sanções disciplinares. Sanções disciplinares. Artigo 34 do nosso Estatuto da OAB. Pessoal, chegou lá, nós vamos ter tempo hábito para ficar decorando todos os incisos do artigo 34. Então, a maioria de vocês já estão até cansados de guiar no famoso frik-fik, que são o quê, pessoal? Os pontos principais que nós temos. Chegou na prova, nós vamos trabalhar em cima do quê, pessoal? Do frik e do fiki. Frik, fiki. Lembrem-se, pessoal, dentro do frik, eu tenho também o dinheiro. Dentro do frik, o dinheiro. O que nós vamos trabalhar aqui, pessoal? Frik com dinheiro, sempre suspensão. Dentro do fiki, nós vamos ter o quê, pessoal? Exclusão. Então, pessoal, dinheiro, vantagens financeiras, suspensão. Cifrão é igual a suspensão. Então, você chegou lá na prova, cifrão é igual a suspensão. Esqueceu, olha para a prova e fala, cifrão é igual a suspensão. Só temos uma exceção, que exceção é aquela grande pegadinha de OAB, que é o quê, pessoal? Onde eu falo em vantagens financeiras e não é suspensão. É o caso do artigo 34, inciso 3. Agenciamento de causas, onde o advogado participa nos honorários a receber. Então, somente esse caso que o artigo 34 pronuncia em vantagens financeiras do profissional e não é suspensão. Se tiver lá a citação do agenciamento de causas, galera, o que você vai guardar? A censura. Então, tirou o artigo 34, 3, lembrem-se, cifrão é igual a suspensão. O que mais nós vamos ter lá, professor? Para resumir a nossa provinha. Nós temos fraude à lei. Fraudar lei, galera, suspensão. Fraudar lei, suspensão. Temos o quê, pessoal do R? Reter os autos, retenção indevida dos autos. Temos o I de inépcia profissional. Ou seja, pessoal, abandono processual, perder prazos processuais, são indagados como inépcias. E aí nós teremos suspensão. Temos aqui também conduta incompatível, certo, pessoal, com a profissão. Lembra que a gente deu aquela dica? Falou em cachaça e drogas, lembra de conduta incompatível. Vai diretamente lá o quê, pessoal? Na suspensão do profissional. Aqui, pessoal, nós ainda encontraremos o quê? Os casos de exclusão. São três os casos que nós trabalhamos aqui, pessoal, inerente às exclusões. Um deles é o quê? A inidoneidade moral. A inidoneidade moral. A falta dela o quê, pessoal? Quebra o requisito essencial do artigo 9º do Estatuto da OAB e dá a exclusão do profissional. Então, aqui, quando vocês leem, lá no artigo 34, ele fala de inidoneidade moral. Ou seja, a falta de inidoneidade moral. Lembrem-se, pessoal, falsas provas de requisitos para vocês o quê? Tirarem a sua inscrição. Isso quase também não acontece no Brasil. Falsificar documentos, professor. Seu diploma da faculdade. O senhor ficou faltando uns créditos lá, eu passei ali e tirei um certificado de conclusão. Ou até mesmo, muitas vezes, falsificar, pessoal, a certidão de aprovação. Ou então, comprar a sua carteirinha lá no Mercado Livre, que esses dias estavam vendendo. Não precisa disso, galera. Nós vamos tirar ela na garra amanhã. Não precisa comprar no Mercado Livre. Fique tranquilo. Verdade, o cara estava vendendo lá a carteirinha. Inclusive, foi autuado. Graças a Deus, tirou lá do Mercado Livre. Pessoal, aqui também nós temos o C dos crimes infamantes. Tá, pessoal? Falou em crimes infamantes. Lembre-se sempre. Crimes contra a fama, pessoal. Crimes contra a honra. Também trará ao profissional a sua exclusão. A sua exclusão. Professor, guardou o frique, fique com dinheiro. Lembre-se que tudo o que sobrar não estiver, pessoal, dentro do frique, frique. Nós teremos o quê? A censura. Então, é mais fácil, muitas vezes, se nós estivermos lá na prova, pessoal, vocês guardarem esses detalhes. Eles são mais rápidos. Então, professor, eu fiz a leitura. Não encontra dentro do frique com dinheiro, não está no FIC, cai na sobra. Sobra é censura. O que mais nós temos de detalhe aqui que eu quero que vocês guardem também rapidamente? Três suspensões é igual à exclusão. Então, três suspensões, pessoal, é igual à exclusão. Três suspensões é igual à exclusão. E se for uma censura mais outra censura? É igual à suspensão. Censura mais censura é igual à suspensão. Lembrem-se, pessoal, aqueles que são integrantes, membros da OAB, possuem o quê, pessoal? Atenuantes. E muitas vezes, em primeiro momento, ele pode deixar de sofrer uma censura para ser aplicado levemente o quê? Uma advertência. Então, pode acontecer da prova falar que fulano praticou tal ato, ele está dentro da sobra, por exemplo, e você já ir com foco na censura. Observem. Se esta parte for membro da OAB, ele tem atenuante. Então, muitas vezes, ele deixa de responder com a censura. E é o quê, pessoal? Levemente advertido. Onde eu vou encontrar, para o seu caso, eu queira ler com calma depois, estas circunstâncias de atenuante. Artigo 40 do Estatuto da OAB. Por exemplo, ser réu primário, ou seja, nunca ter pisado na bola da OAB. Ser integrante, ou seja, ser membro dos órgãos da OAB. São todas atenuantes hoje que podem ser focadas na sua prova. Trazendo o quê, pessoal? Como se fosse uma redução na sanção que possa ser aplicada a este determinado profissional. Aqui também, pessoal, gravem com vocês. Eu tenho que carregar quais são as sanções que eu tenho. Lembra que nós falamos do MESC? Não é merda, pessoal. É MESC mesmo. Lá nós vamos encontrar todas as nossas sanções. Multa, exclusão, suspensão e censura. Então, nós falamos lá da suspensão, nós falamos o quê, pessoal, da exclusão, e nós falamos da sobra, que é a censura. Por que nós deixamos a multa por último, pessoal? Porque multa é agravante, galera. E multa não trabalha sozinho. Se vier questão falando, o advogado foi multado, está falso. Ele tem que ser multado com outra coisa. Então, por isso, que a gente sempre brinca com a aula chata lá do professor Stanley, sei lá o nome dele, que é cara de terno lá, óculos azul, estou brincando, amo ele. Então, o professor Stanley, eu falo assim, o acessório acompanha o principal, prestem atenção. Aqui é a mesma coisa, galera. Ou seja, quando eu falo de multa, multa é acessório. Acessório tem que acompanhar o principal. Então, chegou na prova da OAB, lembre-se, multa ou vai estar acompanhado com censura, ou a multa vai estar acompanhada o quê, pessoal? Com a suspensão. Então, a multa sempre vai namorar para a gente, é que ela sempre estará com alguém. Ou com a censura, ou com a nossa suspensão. Professor, se cai lá a multa com exclusão. Pelo amor de Deus, não tem multa com exclusão. Ou é com censura, ou será com suspensão. Então, caiu essa circunstância, pessoal, é mais fácil nós fixarmos e chegarmos ao resultado concreto e acertarmos a questão de plano. Em vez de você gastar 10 minutos, no máximo, no máximo, 50 segundos. Peço que é a tua tomada. Se soltar a caneta, você está tão positivo que a caneta cai em cima da resposta. Aff, Maria. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Meu tempo está acabado. Vamos lá. Pessoal, outro ponto importante também, novamente repetindo para vocês. Pessoal, lá no dia da prova, tomem muito cuidado também com processos disciplinares. Como já tem um bom tempo que não cai, Passarinho Verde, já passou hoje cedo, cantou. Amanhã pode ter alguma questãozinha sobre processos disciplinares. Como advogado poderá ser responsabilizado perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Primeiro passo, galera. Falar em processo contra advogado na esfera administrativa, lá na OAB, vamos lembrar o quê? De TED, Tribunal de Ética e Disciplina. Ele, em regra, é o responsável o quê, pessoal? Em tocar todo esse processo. Não vem com balela lá de Conselho Federal. Pessoal, é TED. TED será o responsável em regra. Salvo algumas hipóteses que nós traremos à frente aqui. Mas, em regra, o Tribunal de Ética e Disciplina se responsabilizará, pessoal, em analisar todo esse processo contra um determinado profissional. Como que nós vamos ter esse processo, pessoal, que é o mais suscitado nas provas da OAB? Toda e qualquer pessoa interessada pode denunciar. Então, primeiro passo. Toda e qualquer pessoa interessada. Porque, às vezes, vem aquelas questões, né? Bestas, só pode, à parte, denunciar o profissional. Esqueça, galera. Toda e qualquer pessoa interessada pode chegar à OAB e providenciar uma denúncia contra o profissional. Essa denúncia pode ser por escrito ou posta a termo. Ela pode ser por escrito ou posta o quê, pessoal? A termo. Então, pode chegar na OAB e providenciar a denúncia contra este profissional. Providenciando essa denúncia, pessoal, o que vai acontecer? Este processo disciplinar vai ser distribuído para uma das nossas turmas do Tribunal de Ética e Disciplina. Aqui é bastante importante observarmos que essas denúncias que são acolhidas, pessoal, não poderão ser somente em relação a essas pessoas interessadas. Mas a própria OAB de ofício tem o poder também de denúncia. Então, se ela verificar a caracterização de algum ato contrário à nossa legislação praticado por determinado profissional, nada impede que a própria OAB, pessoal, produza a denúncia, a abertura do processo disciplinar contra aquele profissional. Mas, poxa, como ela vai abrir um processo dentro do seu próprio conselho seccional? Na realidade, pessoal, porque quem analisa esse processo não é o conselho, e sim o Tribunal de Ética e Disciplina designando o quê, pessoal? Uma determinada turma que ali existem autoridades que irão analisar aquele determinado ato praticado por vocês. Então, tome cuidado. Não venha com essa confusão. Está lá dentro, não pode julgar. Mas não é o conselho que julga. É o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, OAB de ofício ou constantemente o quê, pessoal? Toda e qualquer pessoa interessada. Apresentou, é acolhido, abre o processo. Primeiro, vamos fazer citação do denunciado. Pessoal, tomem cuidado. Todos os prazos, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, também adaptamos a sua aplicação aqui dentro da nossa legislação. Então, os prazos serão contados em dias úteis. Galera, tomem muito cuidado com isso. Lembrem-se, citação do denunciado, galera. Prazo. Prazo 15. Lembra do 15? 15 vai guiar a gente a partir de agora. Chegou na prova, leu, apareceu 15 marcas. Mentira, leu o que ele está perguntando. 15 dias, pessoal. 15 dias, 15 dias. Falou em processo disciplinar, 15 dias. Olhou o processo, 15 dias. Olha, 15 dias. Chegou na prova, 15 dias. Professor, só tem uma exceção lá, onde o prazo não é 15 dias. É onde? No caso do protocolo de recurso via fax, simile. Protocolo de recurso contra decisão de procedimento disciplinar feito via fax, simile, lhe atribui um prazo para substituição pelos originais. Esse prazo não é aquele prazo de cinco dias lá do CPC. Galera, aqui nós trabalhamos com 10 dias. Então, o único prazo aqui que a gente não trabalha é o quê? Com 15, e sim com 10. Quando eu protocolo o recurso via fax, simile. Tá, pessoal? Cabe a oportunidade de substituição. Então, certo? Já acabou? Rapidinho, só concluindo. Rapidinho, então, pessoal. Cabe, então, a substituição pelo prazo de 10 dias. O restante, tudo 15 dias. Outra exceção, rapidinho, então, para a gente concluir, galera. Lembre-se também, pelo amor de Deus, sustentação oral não mudou. Também é 15, só que 15 minutos. Então, leia com calma a prova, pelo amor de Deus, para você não marcar 15 dias, que ele pode colocar lá. Então, falar, sustentar oralmente, somente 15 minutos, tá? E, aproveitando esses 15 minutos, pessoal, preste atenção àquela revogação que nós tivemos no artigo 7º lá, direito do advogado. Hoje, não é em toda e qualquer instância que ele pode utilizar desses 15 minutos para sustentar oralmente. Hoje, a própria lei já impõe as circunstâncias, os locais e as instâncias que ele pode promover a sua sustentação oral. Então, se vier a palavra em qualquer instância, fiquem espertos. Foi revogado esse inciso do artigo 7º e pode ser uma pegadinha da prova de amanhã. Beleza, galera? Fiquem atentos. Foi muito rápido o tempo. Espero ter ajudado a gente a passar dos pontos principais. Que Deus esteja com cada um de vocês amanhã. Vou estar lá abraçando cada uma dessas almas. Fiquem calmos, pessoal. Não precisa de nenhum tipo de loucura amanhã. Gritar, ficar na porta do prédio. Não precisa, tá? Amanhã, aguardo vocês lá, tá, pessoal? E não cheguem em cima da hora, pelo amor de Deus, galera. Cheguem cedo, tá? Não precisa também chegar às 6 horas da manhã. Mas a média de 10 horas é um horário legal, porque vocês sabem que amanhã vai estar um trânsito infernal na frente da universidade. Então, cheguem cedo para estacionar com calma ou vão de Uber. Beleza, galera? Que a força esteja com vocês amanhã.